Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, outra vez na correria, voltamos com Marvel Spider-Man Miles Morales e uma informação nova, né? Espero que seja definitiva, pessoal. O jogo mal foi anunciado e já está recheado de polêmica por culpa dos próprios responsáveis por ele. Se você não tem visto os vídeos anteriores, eu vou te atualizar. Agora, ontem, no dia 11 de junho de 2020, tivemos o evento de revelação do PlayStation 5, onde vimos diversos novos games. Marvel Spider-Man Miles Morales foi o primeiro mostrado e que encheu os olhos de todo mundo porque foram mostrados cenas em game e, velho, está absurdo. Beleza, todo mundo feliz com o novo jogo, fizemos um conteúdo aqui no canal falando sobre isso, bonitinho. E hoje, dia 12, pela manhã, todo mundo revoltado nas redes sociais porque a Sony havia confirmado que Spider-Man Miles Morales era não um novo jogo, mas sim uma expansão, caras. Uma expansão de uma versão remasterizada do game de 2018 para PlayStation 5. Velho! Em momento algum no evento, a Sony deixou isso claro. Muito pelo contrário, ficou claro que era um novo jogo, um jogo sozinho, uma sequência. Inclusive, nem almocei direito para correr com a informação. Fiz um vídeo voando na hora do almoço, postei colocando as referências como o próprio site CBR, no qual ele colheu informações com o próprio vice-presidente executivo da Sony na Europa a respeito disso. e o cara estava dizendo que era uma expansão. Mano, como assim? Mas, beleza, ok. Todo mundo puto com a Sony porque ela não tinha explicado isso no evento, precisou, né, o próprio vice-presidente executivo lá falar, enfim. Tá. Galera, não demorou meia hora que eu tinha postado o vídeo para vocês? Bum! A Insomaniac, produtora do jogo, que está desenvolvendo o bang todo, Me posta nas suas redes sociais que, sim, o jogo será um título independente do jogo de 2018 e não uma expansão como a Sony tinha falado mais cedo, cara. Olha aí. Marvel Spider-Man Miles Morales é a próxima aventura do universo Marvel Spider-Man. Vamos revelar mais sobre este jogo independente em uma data futura. Velho, choveu comentários, né, nesse tweet que eles colocaram da galera realmente questionando, ó, tem certeza, é isso mesmo, tal. E pra todo mundo eles responderam. Pode ver aí, ó. É um game independente? Um stand-alone? Cara, que bizarro. Eles não se conversam. A produtora do jogo precisou vir a público pra dizer, né, pra, entre aspas aí, desmentir a Sony explicando que é um jogo independente e não uma expansão, uma DLC de uma versão remasterizada pra PS5 lá do game de 2018, como a gente havia falado, né? Pô, cara, é como eu li hoje. Meu, os caras não sabem anunciar um jogo? Oh, cara, eu tava dando uma olhada nos tweets, né, e pelo jeito, realmente, o maluco da Sony lá da Europa, o responsável, enfim, ele falou, cara, sem pensar, mano, não é possível, tá ligado? Ó, pega só isso aqui, ó. De acordo com o telégrafo, que foi, né, a fonte pela qual esse responsável da Sony deu sua entrevista, o jogo Spider-Man da Insomaniac pra PS5 é uma versão remasterizada do título de 2018, que inclui uma expansão substancial. A publicação descreve Miles Morales como mais parecido como uma expansão ligada à versão atualizada do jogo original, ou seja, né, uma DLC pra versão remasterizada do jogo lá de 2018 no PS5. Fim. Foi isso que o cara disse, meu. Mas não, não é nada disso. Se nós entrarmos agora no mesmo link que eu coloquei no vídeo anterior, que inclusive vou deixar aqui abaixo de novo, eles fizeram uma atualização na postagem, olha só. Apesar dos comentários do executivo da Sony, a Insomaniac Games afirma que Spider-Man Miles Morales é, de fato, um lançamento independente, prometendo mais detalhes a serem revelados, né, posteriormente. Comparações foram feitas com Uncharted The Lost Legacy, de 2017. Galera, então é isso. O jogo, ele não é uma expansão de uma versão remasterizada, ele não é também uma sequência do jogo de 2018, mas ele é o que, sei lá, o que a gente pode chamar de spin-off, entendeu? Ele é, é isso, ele é um spin-off. Assim como foi citado aqui agora com a Uncharted, né, The Lost Legacy, que a gente jogou, que a gente não jogou, na verdade, com o Nathan, ou o mesmo que First Light, lá no Infamous, vocês se lembram? É uma história totalmente diferente, que não depende do jogo base, vamos assim dizer, né? Então, beleza, galera. Espero, de verdade, que essa seja a atualização final, né, porque, mano, caramba, eu tô ficando louco, eu já não sei mais o que passar pra vocês, saca? Cada hora um fala uma coisa, mas agora a própria empresa responsável pelo desenvolvimento do jogo bateu o martelo, e é isso, galera. É um jogo novo. Provavelmente, né, eles também já estão de olho, ou até preparando, quem sabe, um Spider-Man 2 pra divulgarem, quem sabe, na E3 do próximo ano, né, em alguma data que não seja tão próxima, mas também não tão longe, do game que é o spin-off atual. Conectando todas as histórias, né, eu espero de verdade, e realmente, é, eu gostei muito do primeiro, sério, tô doente já pra jogar o Miles Morales, pelo que eu vi, cara, mano do céu, e tem, e o pior, é que tem gente falando que não viu diferença nenhuma do primeiro jogo com o que foi mostrado ontem no evento da Sony. velho, pelo amor de Deus, cara, olha de novo, olha de novo, tem muita diferença, muita diferença, mas enfim. Galera, é isso, me desculpem, né, pô cara, dois vídeos hoje, olha que droga, né, mas eu tenho que atualizar vocês, eu não poderia deixar aquela informação errada, sendo, né, que eu me comprometi a cobrir esse game e trazer tudo sobre ele assim, né, que for divulgado. Então, pessoal, é isso, tá? Qualquer nova informação, é óbvio que eu vou trazer pra vocês também, beleza? Mas sobre esse assunto, eu espero que tenhamos encerrado aqui. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. As nossas lives acontecem todas as sextas, todas as terças, às 19h, o link tá no comentário fixado, vai lá, não é aqui, é na plataforma roxinha, vai ser um prazer ter vocês lá com a gente, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau!